Olá, pessoal! Você gosta de pão de queijo? Hum, quem não gosta, né? Com cafezinho, com chazinho, hum, é uma delícia, né? E eu vou ensinar aqui pra vocês como eu faço pão de queijo aqui na minha casa com polvilho doce, tá? É muito fácil, prático, né? Eu faço até pra congelar. Então, chega de enrolação, vamos à receita. Em uma bacia, eu coloquei 1 kg de polvilho doce, fervi 250 ml de leite com 250 ml de banha ou óleo, né? Fervi, daí joguei por cima, né? Vocês estão vendo aí, tô mexendo, tá? Você mexe bem, né? E não põe a mão não, hein, gente? Então, vamos queimar a mãozinha aí, tá? E eu coloquei um pouquinho de sal, né? O sal você tem que tomar cuidado. Não pode colocar muito, porque tudo vai depender do seu queijo, tá? Tá aí, mexer, 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 né? E vai daqui, vai dali. E aí, você mexe, né? Até o polvilho absorver todo o líquido, né? E aí, eu vou continuar mexendo. Aí, olha... O negócio ficou bem quentinho aí, né? Porque você tem que... A minha mãe falava, vou escaldar o polvilho. E aí, eu vou escaldar o polvilho. E aí, eu vou escaldar o polvilho. Depois de bem agregado, tá? Aí você deixa aí descansando até esfriar, hein? Porque senão você vai queimar a mãozinha e vai cozinhar os ovos. Daí eu acrescentei um, dois. Três, quatro ovos, tá? É pra amolecer esse grude aí. Daí eu fui lá, mexi, mexi, né? Uma hora, daqui a pouco você põe a mão, ó. Já vou colocar a mãozinha. E você tem que amolecer a massa com esses ovos, tá? Aí mexe, mexe, né? A mãozinha aí limpa. Eu não estou usando luva, tá? Porque é pra consumo aqui da minha casa. Mas se você for fazer pra comercializar, coloque uma luvinha aí na mão, tá bom? Tá bom? E aí? Daí pessoal, eu achei que a massa ficou, ainda não tava legal. Aí eu acrescentei mais um ovo, tá? Você amolece com ovos, tá? Aí dependendo do tamanho do seu ovo, você pode colocar, né? Quatro, cinco, seis, né? Tudo vai depender do tamanho do seu ovo. Daí agora, ó, depois que eu agreguei bem, né? Daí eu tinha aqui na minha casa, mussarela, parmesão, até um pedacinho de provolone, né? Eu coloquei aí quatrocentos gramas de queijo, tá? Mas você pode colocar o queijo aí que você tem na sua casa, né? Só mussarela, só queijo prato. Eu fiz uma mistura aí, porque fui juntando os restinhos que eu tinha, tá? Aí você mexe bem, né? Pra agregar bem o queijo. Então, vamos lá. Gente, feito isso, eu levei a minha massa, né? Tampei aí com paninho, você pode pôr no filme. Você leva pra geladeira por pelo menos uns quarenta minutos. Após isso, olha, a massa fica bem firminha, tá? Você não precisa nem untar a mão. Daí você pode bolear o tamanho que você quer. Você pode fazer tamanho coquetel, tamanho lanche. Aí fica a gosto do freguês, tá? Nesse momento também você pode fazer as bolinhas, né? E você coloca assim e leva pro freezer, tá? E daí quando congelar, você tira aí da forma, põe em saquinho. Gente, é muito prático. A hora que você quiser, você tem pão de queijo só assar, tá? Esse aí eu não congelei, tá? Eu assei essa forma aí e foi pro café da tarde aqui. Porque meus filhos amam pão de queijo, tá? Ah, e um detalhe. Depois que você colocar o queijo, dá uma experimentadinha na massa, tá? Porque como eu coloquei bem pouco sal no começo, né? Porque você tem que esperar o queijo, né? Porque o parmesão já é um pouquinho salgado, o provolone também, tá? E daí eu enrolei esses aí, né? E o resto da massa eu coloquei em um pote e coloquei na geladeira. Aqui na minha casa não dura muito, né? Porque os meninos gostam bastante. Mas, se for pra consumo logo, você não precisa congelar, tá? E daí você põe num pote e a hora que você for assar, você faz as bolinhas, né? Do tamanho desejado e coloca pra assar. Daí eu terminei de enrolar e você leva no forno pré-aquecido até dourar, né? Aí o resto eu coloquei em um pote aqui de sorvete, né? E aí? Tá aí assadinho, uma delícia, quentinho, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Deixe seu like, se inscreva aí no meu canal. E prometo que eu vou gravar mais vídeos, tá? Tudo de bom, gratidão por ter ficado até aqui.